E outra coisa que eu acabo de descobrir aqui, viu, Diogo, pode dar matéria aí, hein? O goleiro do Juventude é assíduo no TikTok, onde circula muito um vídeo com o pênalti do Robert Renan. Podemos estar descobrindo a conexão que levou a essa defesa. É uma partidaça do Gabriel, né? Em todos os sentidos. Fala, fala, Diogo. Você sabe que nessa discussão deliciosa aí, se ele sabia... É possível que já tenha visto em algum momento, né? O Roger, ele é um obsessivo com questões de análise de desempenho. Roberto Renan perdeu o pênalti de Cavadinho. Dizem a lenda aí que o goleiro do Juventude andou estudando como que o Inter bate pênalti, como que cada jogador... E adivinhou o que iria fazer Cavadinho e o cara conseguiu pegar. Roger falou do bom momento e agora a Juventude pensa só na final do gauchão. Que vem o Grêmio. Mais uma vez o Inter fica sem título há seis anos. Olha, o jejum tá aumentando. Vai pra 7,8. Eu acho que é 7. Isso aí, deixa o seu joinha, o seu gostei. Se inscreva e vamos ao vídeo. E os créditos do vídeo ao Redação Esporte TV da Globo. Não, porque ele... Ele não sai muito. Você reparou? Ele não sai muito, mas... O passo pra esquerda é meio... Eu acho que ele tava preparado. Você acha? Porque eu acho... Quando eu vi, eu falei... Cara, ele conseguiu deslocar o goleiro. Porque o goleiro vai pro lado oposto. Ele não deu o canto dele. Só que é isso. Ele não vai tão forte, né? Mas olha o volume do goleiro. Ó, não caiu. É, ele não caiu. Ele só deu um passo. É verdade. E aí vem a questão da globalização também, né? Hoje em dia é muito mais fácil saber que o Robert Renan, lá na Rússia, fez um pênalti do que era em 2010, do goleiro de ganho. É verdade. O goleiro da Rússia foi embora. É. O goleiro da Rússia escolheu o canto. Sim. É verdade. Um amigo meu falou que o problema não é cavadinho. Na hora eu não tive essa sensação. O problema é dar cavadinho com uma camisa que parece a do Arsenal. Aí que... Que o azar. É, na hora eu não tive essa sensação. Mas agora, depois que vocês falaram, realmente, ele não cai, né? É. Ele vai e volta. Um miguezinho pra esquerda. E ele volta encaixando certinho também, né? É nesse ângulo, ó. Você vê que ele tá de olho na bola, ó. Ele tá acompanhando. Enfim. Talvez, talvez o Juventude soubesse do que o próprio técnico do Inter não sabia, né? É, precisamos falar sobre o Juventude. Vamos falar sobre o time classificado, né? Pra final do estadual. Aí o Roger Machado. Dois anos depois de vencer o Galchão, estou novamente como finalista da competição. Né? Diz pro grupo que a gente tá montando, é a oportunidade de fazer história no clube. E pro Juventude, como instituição, voltando a Série A, podendo já tá disputando uma final de campeonato gaúcho, mostra que o planejamento tem sido bem feito e que esse aqui não é o final, né? É o começo de um ano que tem muito ainda a se desenrolar até o final dele. A gente sabia, sobretudo, né? Novamente, né? Com a qualidade do time internacional, se nós não fizéssemos um jogo emocionalmente também estável, né? Diz, a gente teria problemas, né? Diz, se o que eu sempre falo pros atletas é coração quente e cabeça fria. Lúcido, emocionado com o jogo, mas lúcido pra tomar as melhores decisões. De novo, acho que aconteceu. A gente se manteve concentrado o jogo inteiro, fizemos um jogo muito estratégico e a estratégia funcionou. Muito interessante ele falar de estabilidade emocional, né, Diogo? Porque foi a estabilidade emocional da diretoria que o manteve no cargo, porque teve um momento durante o campeonato gaúcho que teve pressionado, né? Não, não é pouco pressionado, muito pressionado, porque os últimos quatro jogos do Juventude, na fase classificatória, não tem vitória. Ele tem empates e duas derrotas. Lembra que a gente imaginava que fosse terminar no G4, ele termina em quinto. Ele perde, inclusive, o fator local nas quartas de final. Ele vai jogar lá com o Guarani de Bagé, faz 4x0 e a partir daí ele retoma. Então, ele foi muito pressionado. O próprio Roger teve que ter, assim, uma força emocional muito forte, porque ele foi corajoso. O que ele fez foi ou marcar o Inter lá na frente, alto, ou às vezes fazer uma marcação média, às vezes, mas nunca deixar de agredir. Ele não abriu mão de uma postura agressiva. Inclusive na escalação, eu referi aqui o Edson Carroca é ponteiro pela esquerda, o Casbarbosa é ponteiro pela direita, ou extremo, como queiram. Centroavante Gilberto, João Carlos é o meia. Ele jogou no campo do Inter e aí ele atrapalhou a vida do Inter. Se você olhasse no campo, você via muito claramente, assim, o Arangues e o Alan Patrick nunca estavam com jogadores distantes dele. Sempre tinha alguém perto. Quando um passe vinha para ele, você vê um jogador de juventude dar um passo para o lado e encostar. E aí ele conseguiu, o Roger, nessa estratégia, que demandou muito esforço, energia, disciplina tática, ele conseguiu fazer o que os adversários até então não estavam conseguindo fazer. Nem o Grêmio conseguiu, inclusive, né? Perdeu o Granal, o Inter foi melhor, porque conseguiu marcar esse setor de transição rápida do Inter. Então o Roger tem muitos méritos, né? Ele tem muitos, muito menos instrumentos para fazer isso. Ontem, por exemplo, o Lucas, o João Lucas, lateral direito, um dos melhores do campeonato, é bem possível que seja o melhor do campeonato aí na nossa seleção, que a gente sempre costuma fazer de campeonato gaúcho. Estava fora, ele teve que improvisar um jogador. Ele colocou um zagueiro para jogar de lateral, o Rodrigo San. E mesmo assim, ele conseguiu o que ele conseguiu do Beira Rio. É, e depois ainda improvisou o Pará também, né? Porque quando o Boza sai, o Rodrigo vai para a zaga e o Pará também é improvisado. Ele tem um elenco que ele sabia até onde ele poderia ir. E aí é o trabalho inteligente do treinador, né? De tentar anular as ações do adversário, que tecnicamente tem muito mais peça até para recompor, para se perder o fôlego conseguir recuperar. Tanto que uma coisa que me chamou muita atenção também na partida de ontem foi que o Maurício tinha liberdade, mas o Maurício estava jogando muito sozinho, né? Porque como os jogadores de meio campo estavam muito marcados, né? Todas as ações do meio de campo do Inter não estavam funcionando. O Maurício se movimentava muito e conseguia ter liberdade, mas ele não conseguia ninguém próximo a ele para conseguir fazer as trocas de passe e, de fato, criar oportunidades ofensivas, oportunidades de gol para o Internacional, né? Então, todo esse trabalho dava para ver mesmo, né? Eu estava assistindo a partida, dava para ver no campo e era um trabalho de estratégia. Tanto que no segundo tempo, essa imposição física, o Juventude sentiu, né? Perdeu o fôlego, foi quando o Internacional foi crescendo na partida. E aí o Hildo e o Nenê entram para tentar manter um nível técnico e um fôlego também diferente para o Juventude conseguir ou melhorar no jogo novamente ou até mesmo levar a partida para os pênaltis como foi, né? O Roger citou a questão da instabilidade dele que tem apenas 15 dias, né? Ele falou sobre isso na entrevista coletiva. E outra coisa que eu acabo de descobrir aqui, viu, Diogo? Pode dar matéria aí, hein? O goleiro do Juventude é assíduo no TikTok, onde circula muito um vídeo com o pênalti do Robert Mernon. Ah, aí, ó. Podemos estar descobrindo a conexão que levou a essa defesa. É uma partidaça do Gabriel, né? Em todos os sentidos. Fala, fala, Diogo. Você sabe que nessa discussão deliciosa aí, se eles sabiam... É possível que já tenha visto em algum momento, né? O Roger, ele é um obsessivo com questões de análise de desempenho, de ficar estudando o que pode acontecer, plano A, B, C. É bem possível que saiba de fato. Mas se você for reparar, o quinto pênalti do Inter é Valência. E ele bate no meio do gol. O goleiro do Juventude quase defende. E aí, depois, no sexto, o Bruno Gomes bate, aí já nas alternadas, o Bruno Gomes bate e ele fica parado. Ele tenta, eu vou arriscar de novo no meio do gol. E o Bruno Gomes bate no lado. E aí, na terceira cobrança, ele é a mesma coisa. Ele fica ali no meio e aí ele tem a aventura de conseguir a defesa no pênalti. Mas é muito provável que, com a informação disponível, hoje em dia, ele tivesse essa informação. Mas que ele, nos três últimos pênaltis, ele pensou, eu vou ficar aqui. Vamos ver o que dá. Isso ele fez nas três últimas cobranças. Bom, Diogo, a gente volta a se falar. Amanhã, é mais um ano o Inter sem título. Diogo Olivier, que é colorado, mais uma vez, lamentando a ausência do Inter na final. Agora, Juventude pensa na final e, possivelmente, pode ter Juventude Grêmio. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o joinha, seu comentário. Se inscreva. Até o próximo vídeo. E aí